O Brasil está investindo cada vez mais na produção de energia alternativa e sustentável. É o caso do etanol, combustível feito a partir da cana-de-açúcar. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma unidade de produção de etanol de segunda geração, que é feita através dos resíduos da cana e pode aumentar em até 50% a produção de combustível na mesma safra, com a mesma área plantada. Pena que televisão não tem cheiro. Essa fumaça espalha um aroma doce no ar, resultado dos processos que transformam a cana-de-açúcar em etanol. A cana é produzida em quase todo o país, sendo 60% só no estado de São Paulo. O Brasil é o maior produtor mundial do biocombustível, alternativa energética que deve crescer nos próximos anos, principalmente devido ao consumo interno. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção projetada para 2019 é de quase 59 bilhões de litros, 50 bilhões para consumo interno e o restante para exportações. É mais que o dobro da registrada em 2008. E o etanol de segunda geração, ou selo lógico, é uma das promessas no setor. A cana-de-açúcar é a matéria-prima tanto do etanol de primeira quanto de segunda geração. A diferença é que o de primeira é produzido a partir do caldo da cana, enquanto o de segunda utiliza resíduos como o bagaço ou a palha. Os dois biocombustíveis têm a mesma composição e podem ser utilizados tanto para fins de combustível quanto para a indústria química. A estimativa dos especialistas é que 1 milhão de toneladas de cana seca seja capaz de produzir 300 litros de etanol. Ou seja, uma plantação que hoje produz 100 milhões de litros de etanol de primeira geração por ano seja capaz de produzir 130 milhões de litros do biocombustível com a mesma safra. Isso significa aumentar a produtividade sem aumentar a área plantada. Com esse salto, que é o etanol de segunda geração, será possível, como mostrou os que me antecederam, aumentar a produção de etanol em 50% sem ampliar a área de cultivo. Isso é o nome para a produtividade. Isso é o nome também para que nós possamos ter uma produção energeticamente mais eficiente. Além disso, o etanol de segunda geração vai emitir 15 vezes menos carbono na atmosfera que o etanol de primeira geração. A usina da Raizen é a segunda do tipo a entrar em funcionamento no país. Emprega 33 funcionários numa área de 30 mil metros quadrados. Começou a produzir em novembro do ano passado, mas em escala não comercial. A Pleno Vapor tem capacidade de fazer mais de 40 milhões de litros de etanol por ano. E contou com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os investimentos aqui foram da ordem de 240 milhões de reais. A gente teve o BNDES participando aqui com financiamento de 90% desse valor. Então, é para pagamento em 10 anos, a gente tem 3 anos de carência. Então, quer dizer, as condições que a gente recebeu foram fundamentais para viabilizar o projeto. Além desta, a empresa planeja construir mais 7 unidades de etanol de segunda geração até 2024, quando quer atingir a marca anual de 1 bilhão de litros. Segundo dados do BNDES, foram investidos 53 bilhões de reais no setor sucro-alcooleiro nos últimos 10 anos. O BNDES também apoia a inovação tecnológica industrial no setor. O governo também tem tomado outras medidas para ampliar a produção de etanol. Nos últimos anos, o governo federal adotou diversas medidas para dar novo vigor à indústria sucroenergética. Em primeiro lugar, foram eliminados totalmente os tributos federais que incidiam sobre a comercialização do etanol carburante. Depois, determinamos o aumento da mistura do etanol-anidro na gasolina. A CID foi parcialmente restabelecida sobre a gasolina C. O governo financiou a estocagem de etanol e a renovação dos canaviais. E essas operações já alcançaram mais de 6 bilhões de reais apenas na última safra. A presidenta Dilma destacou também que o etanol vai ser apresentado pelo Brasil como alternativa para a matriz energética mundial durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em dezembro deste ano em Paris. O Brasil considera que é muito importante que em 2030 nós não façamos só menção à matriz de energia elétrica, mas façamos menção à matriz de energia e, portanto, com destaque especial para as fontes renováveis na área de combustíveis. Isso criará uma imensa demanda para o etanol no mundo. Nós vamos levar essa proposta e esse compromisso a Paris em dezembro, quando será realizada a COP21. Outra usina de etanol de segunda geração que já está em operação comercial no estado de Alagoas teve financiamento de 300 milhões de reais do BNDES, com capacidade para produzir 82 milhões de litros por ano. O etanol é usado no nosso combustível e, desde março, o percentual obrigatório de adição de etanol a nidro na gasolina subiu de 25% para 27%.